Carlos Augusto e Silvano no programa do Rodrigão da Parada. Vamos embora, vamos ver o que esse doce caboclo vai fazer aqui no programa do Rodrigão. Vamos lá! Vamos, vamos! 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 No dia em que eu te conheci O céu abriu as portas, eu entrei Um novo sentimento eu conheci Eu tive tanto medo, mas te amei Você me deu coragem, eu cresci Nas nuvens mais distantes, furtuei Você mostrou-me a ponte, eu bebi Sofrou minhas asas, eu então subi Sonhando em teus braços eu voei Eu voei Voei alto como o sol voou com dor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Entre os rastros e mãos dadas com você Se pus pé nas minhas asas foi porque Você fez-me bem mais forte do que sou Foi em você Que eu me descobri Mas como aconteceu isso eu não sei Eu tinha um coração batendo aqui Mas antes de você eu nem notei Você é muito mais do que pedir É a força da palavra de um rei É a neve que ampara o meu esqui É o livro onde amar eu aprendi Eu sei que em outras vidas já te amei Eu fluei Fluei alto como o sol voou com dor Vendo estrelas do prazer do nosso amor Junto comigo você também voou Eu voei Eu voei